A macaxeira é papa na panela pessoal E aí o senhor trouxe até a prova dos novos Oxê, aqui é boa de verdade Quem é boa é ela, tem da rosa branca e tem a branca mesmo Quem cozinha é ela Uma lapa de macaxeira né, mano Oxê, filé do mundo Tá de quanto a macaxeira? Tá de 3 reais o quilo, 2 quilos pode ser 5 Tem um chorinho, né? Tem, tem que ter, né? Se não tem, como é que vai agradar o cliente? Se o caba quiser ainda pode experimentar Pode, pode experimentar Beleza mesmo Só não tem um cafezinho, né? O cafezinho, mas tem o vizinho aí próximo aí Que tem um cafezinho, a gente pode tomar um cafezinho dele também, né? Aí o pessoal já tá querendo demais, hein? Olha aqui, gente Olha lá, macaxeira já cozida, rapaz É, e o precinho tá bem baratinho E aqui tem a lapa do pé de alface O alface aqui é do amigo aqui Mas é tudo junto aqui, é filé 3 reais 2 quilos é 2 por 5 Também tem o chorinho Tem o chorinho também E o banho? É o real E quem quiser comprar é na banca do seu Cuca Cuca Olha lá, rapaz E o seu Cuca tá tomando um cafezinho, né? É, carne de cana, café Aí o bicho fica forte, hein? Aí o bicho fica forte, hein? Olha lá, pessoal E aí, por falar em café, olha quanta bolacha Eita, rapaz E aqui tem bolacha até umas horas Bom dia, campos É isso aí, bolacha até umas horas, viu? Pra o pessoal de Cupira Tomar seu cafezinho à vontade Qual a média de preço? 10 reais Porque 10 reais, qualquer bolacha aqui é 10 Araruta e araruta também, viu? O povo antigo gosta muito de araruta, pão É 5 reais, 5 reais o pacotinho 5 conto aqui, pessoal Obrigado É, e araruta é uma delícia É uma delícia E muito antigo O pessoal gosta demais Até hoje Tem um danoninho também 4 reais a bandejinha Preço baixo de qualidade aí, viu? Quem quiser comprar vem na banca Do irmão Carlos Henrique Todo domingo, toda quarta É, tem até araruta Olha lá E o pessoal tá aqui já desmanchando a feira Aqui também tem a banca do bolo É tudo de bom, pessoal E começar amanhã tomando aquele café É uma delícia E tá a partir de quanto bolo, irmã? Bom dia Bom dia, meu pessoal A partir de 12 reais o quilo Se não quiser levar um quilo Não é corto tanto que quiser A partir de 2 reais tem Olha, dá pra tomar um cafezinho já E esse aqui é bem docinho, né, irmã? É, pra adoçar a vida Um bolinho de chocolate Com um copinho de água Refrigerante é muito bom Quem quiser comprar, aceita Pix Aceita Pix, cartão Pode vir aqui na Irmã do Bolo Aceita encomenda também? Aceita encomenda Pra casamento, aniversário Qual o contato? É, 9773-5633 Quem quiser dar aquela festa É, pode vir aqui na Irmã do Bolo Olha aqui, pessoal Olha que banca É, e um bolinho Vou te contar, hein Meu querido Inácio Gomes A gente tá direto de Cupira Hoje é domingão E o pessoal chega cedo Pra gastar na fira, pessoal Olha lá E aqui tem até sabão, ó Olha aqui, rapaz Agora o camarada pode comprar sabão, né, Jó? É, no preço em bom, viu? Tá de quanto a pedra? 2,50 É baratinho, né, rapaz? Baratinho, é, baratinho Isso é feito do sebo do boi Ih, é, Jó? É, do sebo do boi Agora haja sebo, né? É, haja sebo Bom todo Olha aqui, gente 2,50 É, e é o sabão ecologicamente correto, né? É, é bom De primeira, hein? Ao invés de jogar o sebo do boi A gente aproveita Tá vendo só, gente? É desse jeito, Isabel Chaves E bora continuando Aqui também tem bananas Bananas até umas horas, pessoal Cadê quantas bananas, garotão? Bom dia A banana aqui, ó A partir de R$1,00, viu? R$1,00 Pera aí, você falou R$1,00? R$1,00 Promoção do dia Olha aqui, gente De R$1,00 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 R$2,00 R$3,00 R$4,00 R$5,00 É banana até umas horas, né? Banana até umas horas Banana com fartura E a macaxeira? R$2,50 Mas essa aqui é a mais baratinha da feira, né? É a mais barata da feira Aqui a qualidade é garantida E o preço é melhor ainda Essa aqui não demora, não, hein? É o chá que cozinha na água fria Olha aqui, gente R$2,00 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 É a macaxeira mais barata Que você tem conhecimento Quanto é que está na sua cidade? É aqui no Novo Horizonte Em Culpira, Pernambuco R$2,00 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 Mas aqui é da sua plantação, né? É, plantação própria aqui Plantada no Lago dos Gatos Por isso que vende barato, né? É, barato R$2,00 R$2,00, gente Pense numa macaxeira baratinha Aqui também tem um abacate Abacate, olha a lapa do abacate, né padrão? É, que bom, viu? De quanto é esse bichão? R$5,00 o abacate Agora a manga não fica atrás não, né? É boa demais Rosa no leite Oh, rapaz E está cheirosa, hein? Cheirosa Chegou onde? Petrolina De quanto padrão? R$4,00 por R$5,00 a rosa Olha, e aqui tem a uva-mel Uva-mel sem semente R$12,00 o quilo dela E quem quiser comprar Venha pra cá Pra banca do Rei do Cajú Olha lá Meu querido Pedro José É, ele está dizendo que a uva é de luxo A gente vai continuando com a tomada de preços Aqui também tem macaxeira, pessoal Olha, de quanto é a macaxeira, papai? R$2,50 a branca e a rosa é R$2,00 Olha, o precinho está bom, né? R$1,00 a rosa é barato E a senhora vai levando o quê? Uma bananeira, é? Vou levando um cinto Onde é que a senhora encontrou uma bananeira aqui, senhora? Pra plantar, na casa da minha mãe Pai, a feira tem de tudo, né? Tem de tudo Tem dez trumos pra vender e tudo Tchau, Camposal, fico com Deus Amém E se esse vídeo for pra São Paulo Um beijo na minha irmã e na minha sobrinha Tchau Olha lá, vai a mulher com a bananeira, rapaz, ó Daqui uns dias está colhendo banana, né, padrão? Ô, Sala, é É desse jeito, né? É verdade, viz E a feira, como é que está? Está primeira, viz Graças a Deus As coisas estão tudo no preço, mais ou menos Está boa a feira, viu? Boa mesmo Primeira Muita chuva, né? É verdade Hora de semanchar a feira, né? É verdade Um abraço, viu? Opa, olha lá É, a minha querida Zesa disse Só era o que faltava, Campos Comprar bananeira na feira, né? Pois é E aqui tem os moião, né, jovem? Já foi Está de quanto? Três reais, dois por cinco Ó, ainda tem o chorinho Tem o chorinho É aquela coisa, quem não chora Não mama É o ditado popular, né? É E quem quiser comprar, procurar Banco de Luciana Opa, chega para a Luciana E a feira está pegada O tempo está assim, pessoal É, eu acho que vai cair uma chuva, hein? O tempo está fechado Qualquer morre, qualquer bacia é dois Qualquer morre, qualquer bacia é dois Hoje é promoção Aqui é na baciada, né, padrão? Bom dia, meu irmão Como é que está? Tudo bem? Está tudo ótimo Melhor com uma baciada Melhor agora com você Dois reais as bacias, viu? O preço está, camarada Tá, camarada A tomar até cinco por aí Mas aqui é dois reais as bacias Promoção Quem quiser comprar E se comprar cinco bacias Ainda tem mal com o chorinho Ainda tem um chorinho aqui, pessoal Olha lá Eita Qualquer morre é dois reais Qualquer morre é dois Chega para cá É tudo na bacia Qualquer morre, qualquer bacia é dois É, a minha querida Maria Priscila Está direto de Brasília E a Maria já recebeu o celular, rapaz Eita, Maria Obrigado, hein Olha, aqui está um cheiro, pessoal É um cheiro de beiju E beiju é uma delícia, né, senhora? Bom dia Bom dia Para tomar café, né? É Olha, e está de quanto beiju, Jó? Beiju está de R$2,50 R$2,50, pessoal E ainda tem a... Tem a goma, um pouco Está de quanto a goma? A goma tem de cinco reais até dez o litro E o coco? O coco está de quatro reais Quem quiser comprar, vem para cá É, para cá que tem Olha aqui, irmão E aí o pessoal chega cedo Aqui também está um cheiro Olha quanta tapioca É E tem até o pé de moleque na palha da bananeira Aqui é testado, né, patrão? É, primeiro Vai tomar um cafezinho Vai tomar um cafezinho, né? Vamos Vai aqui o atendimento Ripe Olha só Aí foi café demais Fiquei com a mão do homem Quando vou entrar o refei Está de quanto a tapioca? R$2,50 e o beiju? O beiju é dois Tio pega um moleque assim com pacote Ah, e ainda toma um cafezinho, né, patrão? Tem Zé ali rapando coco Aí o Zé está rachando o bico É, o Zé é namorador É, o Zé é namorador Ele é namorador, hein? E a patroa não esconde, né? É Esse jeito A gente está direto no Ovo Horizonte E nem a feira está pegada, pessoal Aqui também tem uma melancia E a bicha está bem madurinha, né? Olha lá É, e o tomate Ih, rapaz O tomate ainda está alto o preço É R$6,00, pessoal É, e não tem chorinho não, viu? Aqui também tem um peixe Olha a Lapa da Tilápia Olha de quanto a Tilápia A Tilápia está R$18,00, pessoal Agora está uma bicha grande, né? Olha o tamanho da bicha Dois quilos, dois quilos e meio aqui Dois quilos, dois e meio Quase que cresceu Cresceu Eu estou bem Até traírona aqui Olha a Lapa da traírona Bicha enorme, né, patrão? Show de bola, né? Feira bem caprichada aí, né? É testada Muito boa O senhor é de onde? Sou de Maceió Olha aí Está passeando aqui, é? É, vem aqui para casa dos parentes Maceió, Alagoas Ele está gostando da feira Ô, show de bola Olha aqui, rapaz E quem quiser comprar, vem para cá, né, patrão? Só vem para cá, papai Eu tomei o camarão R$20,00 o quilo R$5,00 a quenga Eu tomei o peixe salgado A piaba Tem de tudo aqui Quem quiser, vem para cá E o preço é bom Tem um chorinho, né? Tem um chorinho Olha aqui, pessoal Olha quanto peixe É, deixa eu fazer aqui Exatamente uma foto, né? É, peixe até umas horas, pessoal O pessoal está mandando áudio Olha aqui, rapaz Já tem gente cobrando, né? Campos Cadê o meu áudio? Boa tarde, Campos Salles Aqui é Adriano Aqui do Espírito Santo Estou aqui assistindo as suas feiras Que você faz Feira do queijo Feira do gado As feiras, os preços Muito bons Aqui a gente paga mais de R$50,00 Num quilo de queijo Que é muito caro As carnes aqui são muito caras As verduras também E amo assistir essas feiras Porque você passa É, todos os preços certinho Amo também as entrevistas Que você faz com os feirantes Dando oportunidade a todos eles De divulgar o seu produto Essa feira de Pernambuco É maravilhosa Espero um dia conhecer E gosto muito de ver As pessoas aí O velho feijão A Socorro É Também as tapioca Tem um senhor aí Até que parece com o meu pai também É o pai da Marineide Que fica ralando coca aí Gosto muito de ver Um abraço pra todo mundo aí E obrigado por você estar mostrando Essas belezas aí Do Nordeste De Pernambuco Essas feiras maravilhosas Tá? Que Deus abençoe você E continue fazendo esse trabalho Maravilhoso que você faz E Deus abençoe você E a sua família Um abraço de Adriana Alves E o Hélito Aqui do Espírito Santo Fica com Deus Amém Meu nome é Alex Alex Araújo Como você estiver lá Com o neguinho das galinhas lá Cabrito, foguinho Manda um alô pra milagre Boa noite Campos Salles Aqui é José Hildo rapaz Aqui no Mato Grosso Cidade Nova Olímpia Capital Cuiabá Estamos aí rapaz De Batateira Um alô aí pra todos os irmãos Todos os amigos aí De Batateira, Cupira Lagoa dos Gatos Estamos aqui assistindo rapaz Os teus vídeos Aqui em Caruaru Nas feiras de gato Cachoeirinha Muito bom rapaz Que Deus continue te conservando Te abençoando Sempre sendo essa pessoa amiga Tá? Deus abençoe em breve Nós vamos se ver aí Tá? Ano passado eu estive aí Te procurei Mas não te vi nas feiras Mas dessa vez Eu vou te encontrar aí rapaz Beleza? Vamos tomar aquele caldinho de cana Vou pagar aí rapaz Se Deus quiser Viu? Vamos tomar caldo de cana Né gente? Caldo de cana É uma delícia E o pessoal tá por aqui Pegado Na negociação É Tem até galinha Gente Olha aqui ó Fale mais alto aí Fale mais alto Que ele é moco A velha de estante Corne é moco Igual mais vadeza Eu nunca vi Quanto solteiro E a galinha aqui Tá num preço bom né Vinte e cinco Ah vinte e cinco É mesmo que ia achar Rapaz tem quantos quilos? Tem até de quatro quilos Quatro e meio Dá uma tigelada de carne Oxe Isso é melhor do que uma topada Fale mais alto Fale mais alto A gente tá direto de cupira Bora consultar o preço da carne gente Como é que tá o preço do meu amigo? Vinte e dois assim meu amigo Vinte no peito Primeira Vinte e sete Vinte e sete Vinte e sete Assim ó O filé e tudo Vinte e dois Aqui trinta Vinte e oito Chamos dentro Dez oito braços Fim de conto Já tem carro Não é senhora Muito bom o preço Maravilhoso Só tem Nissinho Mesmo aqui Nissinho É o cara É Nissinho Nissinho Eu só compro ele Sou freguesil Há muito tempo Não adianta nem andar por aí Não precisa não Imagina Só tem ele A diga a ele Só é ele mesmo Olha aqui Rafa É A freguesa Ela Tá dizendo Só tem Seu Nissinho Aqui também tem Uma bisteca bonita Olha que tá o preço Da carne Bom dia Campos A carne baixou hoje Baixou É pra baixar Vamos baixar Aí Costela midinha De dezenove Real Peito de vinte e um Lombo de vinte e um Também Bisteca com filé Vinte e cinco Xã Vinte e oito Alcata Trinta real Pernas vinte e quatro Pernas em paleta Luxo Vinte e quatro real Pra baixar Não é baixo A partir dezenove já tem carne A partir dezenove tem carne Tem de quinze Aqui ó Quinze Aqui de quinze Fazer aqui Pra fazer a panelada Fazer um pirão Xabaril Fica forte Fica forte Fica forte Quem quiser comprar Vem ao Barro Novo e Copilha Procurar o Albuquerque Quinze conto gente Quinze conto Xabaril Fazer o pirão É o menor preço É o menor preço É preço de torar Valeu campo E tome carne Sim Valeu Passei Uma média de preço Patrão Como é aqui mesmo Sua carne aqui É vinte e três hoje Vinte e três Vinte e três É Luxo Nuvia de primeira qualidade Amarelinha E pregema de ova Porra É Mais sabor Quando é dessa coisa Tem mais sabor É carne macia Macia Mais macia E mais saborosa Quem quiser comer Uma carne boa É Fala com o crademy Crademy do gado E o preço como é que tá Patrão Tá bom o preço O preço tá bom Agora dá pra encher a panela Agora dá pra encher a panela Desse jeito E tome carne Tá de quanto é que é aí patrão Vistequinha da paleta Vinte e cinco reais Carne sem osso O bife Vinte e sete A bisteca normal Dá pra fazer aqui Vinte e sete O braço Dezessete reais O peito hoje É vinte reais Cheio do peito E assim a costela Tá de vinte e dois E a tendência É baixar mais Viu Vou tá baixando Aí eu acho que pra semana Se tudo indica Que já vai ser vinte reais Aqui E o peito dezoito Pra semana que vem Aí uma notícia boa É uma notícia boa pros clientes Bom dia Bom dia A batata é três reais E a macaxeira A macaxeira é três reais também Já leva descascada Já leva descascada Já no jeito Já prontinha Já pra botar no fogo E ainda tem o cará Ainda tem o cará também Tá de quanto? O cará é quatro reais Quem quiser comprar De frente ao açúcar É só chegar aqui Pra não tá de som Aqui de frente ao açúcar Não tem errada não, né? Tem não Olha aqui, pessoal E aqui também tem A castanha de caju Eita, rapaz E a castanha tá no grau, né? Caronhinha Boa e bonita Olha só, rapaz Você traz de onde aqui? Do sítio com dois E ainda tem a farofa, né? É, ela moída Tá de quanto o pacotinho? Tá de cinco E os copos? Os copos tá de sete De cinco e de dois Tá de quanto quilo? Cinquenta e cinco Olha o preço aqui Tá bom, hein? Tá Geralmente o camarada Venda a sessenta por aí afora, né? E quem quiser comprar Fala com o Rafael Olha aqui, gente Cinquenta e cinco quilo É, o preço aqui tá bom Obrigado, hein? E tome mercadoria E a feira tá pegada, rapaz Rola o Lenildo aí, ó E aí, beleza? E a banana? Real, mim Real Bora comprar, né, Lenildo? Vamos, bora É desse jeito É, aqui também tem as bacias Olha aqui, rapaz É quatro reais O Lapa vai comprar Tá de quanto as baciadas? Dois reais Dois quanto? Não paga dois Olha aqui, dois quanto? O preço tá bom, né? Tá, tá bom, tá Tá ótimo Bora comprar, né? É É desse jeito Bora comprar Aqui também tem uma couve Olha a Lapa da couve Tá de quanto, moião? Um real, levanta três mãos É dois Um negócio barato, né, senhora? É, é verdade E ainda tem um chorinho, né? Uhum É E alface, padrão? O alface é dois Tudo baratinho aqui, né? Um real, ele fez três por dois, né? É uma pechicha, né, senhora? E ainda tem um coentro aqui, ó Tá de quanto? Coentro é dois Todo roxo, agora é um vacuno E ainda tem um giló, né? O giló é 15, é dois 15, boi 15 por dois Limão azedo E o patrão tá comprando limão É, o limão E vamos abraço para a turma de São Paulo Eu, Zelo, Cabeção Minha sobrinha Zesa Minha irmã Zesa É gente boa Tá tudo lá A nevina, a nevina Aquela rei do gado Agora o limão tá com defeito, né? Oi O limão Tá azedo Ah, o limão é azedo Só pecha azedo, né? Se for doce é uma laranja É, essa também Olha isso, Brasil Olha lá Meu querido Josué Francisco E aí o patrão aqui tá fazendo É umas sacolas de batata, né, Cidadão? Perfeito Nada de quanto a sacola A dois O senhor falou a dois contos Olha aqui, gente Dá um caldo Legal, né? Dá com certeza, né? Um ótimo cozinhado Dois reais É barato demais, né, barato? Com certeza Só que não compro liso ou piranguejo E preço e qualidade, né, velho? Tem isso também Chama com dois contos meu dinheiro, né? Com certeza Olha aqui, gente É dois contos E no quilo, patrão? Espero que venham comparecer aqui, né? Aham, e no quilo? É, pra deliciar A dois também A dois também? Olha aqui, gente O camarada decide, né? Com certeza Vou levar a sacolada Fica no critério do cliente Vou levar o quilo Perfeitamente Desse jeito Dois contos Tá baratinho, pessoal Aqui não tem do que reclamar, não, hein? E a banana tá graúda É uma lapas de banana, né, patrão? Tá de conta a bichona Cinco reais a palma Agora respeita a banana Boa A bicha é grande e grossa, né? Aí é filé, mano Filé aqui, pessoal Eita, meu querido Cadê aqui? Deixa eu ver O Cláudio do Terra Fértil Eita, banana grande E aqui também tem Que banana é essa? Essa é maçã É mesmo? Uma banana grande, né? Essa é boa Essa parece que veio de Itu Tudo é grande, né? É E tá de conta a maçã? A maçã é sete reais a palma Olha, essa aí é a banana de luxo Essa também é cara Isso é igual a banana comprida, né? Mas também é gostosa, né? É boa Isso é igual a banana comprida O preço é difícil Isso é difícil para situar O que é a torcida sacada Essa aqui não baixa, não, né, padrão? Baixa, não É inverno, é verão Dá o mesmo preço É Quem quiser comprar, qual é o seu nome? Pode procurar Meu nome? Seu nome? Meu nome é Luiz Eu sou Luiz Luiz Pode vir para cá, né, seu Luiz? Pode vir para cá Aqui tem coisa boa Aqui o caba entra na banana Aqui é isso Olha isso, Brasil Meu querido Hélio Cunha O André Luiz está rindo E aqui tem também as plantas do baixinho Deixa eu mostrar aqui, gente É, o baixinho acabou de chegar, né, baixinho? Acabei de chegar, bom dia Bom dia, meu amigo Campos Salles Tem até um pé de couve Tem até o couve Couvinho para fazer a salada, né, para estar na carne, é bom também De quanto, baixinho? Isso é cinco reais E um churinho ainda a gente arreta Então já começa a colher, né? Já começa a colher Daqui umas duas semanas pode colher o couve Pô, e o que tem mais aqui? Tem várias plantas Tem laranja, tem pimenta, tem palmeira Abacaxi já está colocando Laranja aqui, ó Laranja Bahia já está colocando as laranjas Estou ficando já Ah, de quanto, baixinho? Essa aqui está de vinte e cinco Está colocando Mas tem uns preços melhor que essas aqui, ó Quinze reais E a gente, assim, a partir de dois tem Já tem um descontozinho também A partir de dois, três pés A gente está a gente com o preço também, né? Um ajeitadozinho, né? Um ajeitadozinho Tem bastante coisa aí hoje, é isso Para ser convidado Tem um abacaxi aqui, ó Olha, rapaz, um pé de abacaxi Abacaxizinho, já está colocando os abacaxis, né? Tenho certeza que tem gente que nunca viu, hein? Nunca viu, é um pouco diferente, né? Porque, assim, é difícil ter, né? Assim, tem uns plantios, mas é... Em outro lugar, né? E assim, ó Aqui já tem tudo ficando na feira, né? Ah, de quanto, baixinho? Isso aí é quinze reais Um preço bom, né? Um preço que todo mundo pode comprar Um preço inacessível, né? Agora ele coloca quantos? Coloca dois abacaxis, ó Tem uns que coloca dois Aqui no outro lado Já está para sair outro aqui, ó Pode ver aqui, ó E aí o abacaxi, um do lado e outro do outro Tá vendo? E tá bonito o pé, né, rapaz? E bonito Aí depois que ele colocar só é pó da ele Que ele vai colocar mais abacaxi ainda, né? Tem as mangas, tem a palmeira Mamão Tem a laje baia aqui Já está frutificando também, ó Esse pezinho aqui, ó Está frutificando Laje baia tem a goiaba Goiabeira E aí, ali já tem uma goiaba grande, né? Tem goiaba aí, ó Boiaba Tá de quanto, baixinho? Esse aqui está de... Trinta e cinco Ah, ah Tem a jabuticaba também, ó Olha, rapaz Já tem uma lapa de jabuticaba, ó Essa é daquela grande, né, baixinho? É a grande A jabuticaba grande, né? Olha, e tem mais ali no tronco, né? Tem no tronco Essa coloca na madeira De baixo para cima E enche a madeira toda de jabuticaba, né? Rapaz, essa está bonita Tá de quanto, baixinho? Essa aí está de cento e quarenta E quem comprar já vai chupar jabuticaba Já vai chupar jabuticaba Tem a pitanga também aqui, ó Hum Está frutificando também Aí, ó Está bonito, lindo Lindo pé de pitanga aí, ó Fazer um suco muito bom E o importante é que a pessoa pode ter em um vaso, né? Em casa, na caqueira Tem um quintalzinho A pessoa, às vezes, não tem um terreno Não tem uma horta Mas pode colocar em um vaso E colocar no seu quintal, né? Aham Quintal cimentado Pode colocar em um vaso, na caqueira E vai frutificar a mesma coisa Do jeito que está na terra Vai tomar aquele suco gostoso, né? Sim, sim Um suco muito gostoso Muito saboroso O suco da pitanga É assim, igual a acerola, né? Muito bom Tem manga, tem laranja Todo tipo de laranja Plantas, assim As menores também tem Essa aqui é para tirar o oivodo, né? Essa aqui é a arruda, né? A arruda é muito linda O pé é bonito Está de quanto pé de arruda? A arruda é cinco reais É sete reais, oito reais Tem todo o preço, né? Maiorzinho, oito Menorzinho, cinco Quatro E aqui tem a uva, né, baixinho? Tem a uva Pezinho de uva aqui, ó Isso aqui, ó É a uva Isso aqui é o alcalipto É o alcalipto cheiroso Tem o abacate Tem o abacate Enxertado Não é tudo enxertado A pinha enxertada também, ó Tá de quanto? A pinha tá de dez reais Isso é bom, né? E a uva? A uva de doze Em quantidade a gente ajeita, né? Tem um ajeitadozinho, né, baixinho? Tem, tem Tem um ajeitado Caju enxertado também tem Ali, ó Caju enxertado, caju precoce Carambola Tem o jambo, tem o mamão Palmeira Limão Taiti Limão Galego Lá em Rapocã Bahia Mimo Enfim, é Vários tipos de fruta, né? Aqui a pessoa A pessoa quiser um Fazer seu pomar Ter sua horta É só vir aqui no domingo Na quarta-feira Lá no centro Tô em Angraxina Na sexta E Altinho no sábado É só ligar no 940-60-25-53 Falar com o baixinho das plantas Que nós vamos desenrolar isso aí É isso aí Eu queria mandar um abraço Pessoal lá em São Paulo Que Eles veem teu exílio E gostam muito, né? Sempre estão assistindo vocês lá E A Marinha Que é a tia da minha esposa E O esposo dela De Vário O tio dela também Chama-se Vicente Lá em Diadema Inclusive eu tava lá essa semana Fiquei duas semanas sem vir Aqui na feira Porque eu tava em São Paulo Fiquei fazer um passeio lá Aí fiquei sete dias lá, né? Aí tava na casa do pessoal lá Aí a gente conversando lá E comentando, né? Das feiras aqui Que é muito importante Aqui no Nordeste A fatura muito boa aqui E Comentando, né? Do vídeo que ela assiste lá E você fazendo a gravação Aqui em Pernambuco Nas feiras, né? Enfim Eles gostaram Muito gostam, né? Eles sempre vêem o seu vídeo lá Mandaram um abraço Inclusive pra você E Quero mandar um abraço pra eles A minha irmã também lá em Diadema Lourdes E o Aloysio também Viu? Um abraço pra todos lá Eu cheguei lá essa semana Passei sete dias lá Fiquei duas semanas sem vir na cheira Mas já tô de volta aqui Graças a Deus O pessoal já tava com saudade, né? Tava com saudade Os pessoal sempre procurando E perguntando o que aconteceu Com você Uns pensavam que era Forma de doença Não, foi nada distante Porque eu viajei um pouco E fui descansar um pouco A cabeça que a gente trabalha Domingo a domingo E tem que descansar um pouquinho, né? Aquela coisa Uma correria, né? Correria grande Domingo a domingo A gente trabalhando Aí chegou essa oportunidade Eu dar uma viajadazinha Acho que duas semanas fora Viajando Mas é isso aí Que Deus abençoe a todos E tudo de bom, né? Bom Quem quiser comprar Repita o telefone 9-4-60-25-53 Aqui compra a quantidade E tem um chorinho, né? Bom, um chorinho bom Olha aqui, pessoal Aqui na redondeza Aqui faço entrega também, viu? Aham Trabalho com substrato Encomendas também trabalho É só ligar E a gente desenrola isso aí Olha, tem o material aqui, né? Isso, tem Tem o substrato E a terra adubada Preparada já, né? Adubo Substrato Todo tipo de adubo A gente trabalha também, viu? É só ligar Ou me procurar aqui na feira Altinho, agrestina e cupida A gente vê isso aí Vamos Deixar o cliente Bem satisfeito, né? E contente É isso aí E tem um chorinho E tem um chorinho bom A gente agende o preço ainda, viu? Esse baixinho Vou te contar E o baixinho Trabalha aqui, ó Eita, rapaz O lado da banca do bolo, né, patrão? É bolo até umas horas De quanto? Cinco reais Cinco pontos, rapaz Olha aqui, gente É, e quem quiser comprar Pode ligar pro baixinho Senta o dedo no like, Brasil